Olá, o Câmara Notícia começa agora e esses são os destaques de hoje. Moção de vereador pede a aprovação das 10 medidas contra a corrupção. E Câmara aprova a criação do dia das microempresas e dos microempreendedores. E hoje é dia do quadro Giro Ambiental. Agora, no Câmara Notícia. O vereador Luiz Rossini, presidente da Comissão de Estudos sobre o Racismo, recebeu lideranças da comunidade negra durante a quarta reunião realizada na última sexta-feira. A Comissão Especial da Câmara Municipal, que estuda os mecanismos para efetivar o Centro de Referência em Direitos Humanos na Prevenção e Combate ao Racismo e a Discriminação Religiosa em Campinas, ouviu, em sua quarta reunião, representantes da comunidade negra e lideranças religiosas de matrizes africanas. A Ayrton Feitosa dos Santos, o pai Ayrton, fez um resumo da história da luta pela criação desse centro de referência na cidade e mostrou preocupação com o horário de atendimento que hoje é, de segunda a sexta, das nove da manhã às cinco da tarde. Para ele, o serviço deveria, pelo menos, ter uma secretária eletrônica no período noturno e durante os finais de semana para recebimento das denúncias. A Ayrton solicitou ainda a formação de uma equipe jurídica na unidade. Mas o convênio é uma coisa simples de se fazer. Pode ser feito com a Defensoria Pública, pode ser feito com a AB, pode ser feito com a Universidade. João Carlos Galerani, o pai Joãozinho, colocou à disposição da Prefeitura voluntários especializados ligados à associação para ajudar na estruturação do centro de referência. E pediu ainda atenção especial com as crianças vítimas de preconceito. Na escola, eles sofrem preconceito. A gente perde nossos fiéis, nossos filhos, para outras religiões, por preconceito, por medo. Preparar o futuro é essencial. Já Eunice Souza, a mãe dango, alertou para a necessidade de uma estrutura adequada do centro de referência com o objetivo de não só acolher as denúncias, mas também de que elas sejam trabalhadas juridicamente para que o autor do racismo e da discriminação religiosa seja considerado um criminoso. Por que é crime? Racismo é crime. O racista, ele não quer saber. Ele é racista porque ele nasceu racista. Presente ao encontro realizado no plenarinho da Câmara de Campinas, o vereador Paulo Búfalo sugeriu também que o centro de referência comece a ter uma articulação para construir um processo que conte a história da comunidade negra em Campinas e que possa interagir em breve com um centro de documentação. Além disso, Búfalo sugeriu que o serviço também seja associado com a política municipal de educação. Vai medir tanto a eficácia da política que já vem sendo desenvolvida pela secretaria, como também vai abrir caminho para outras ações. O presidente da comissão acredita que a reunião atingiu seus objetivos com as ideias apresentadas. Primeiro que há, assim, quase que um consenso sobre o papel que esse centro de referência deve desempenhar. Que para além do acolhimento das vítimas de racismo ou de discriminação religiosa, e esse acolhimento deve se dar com um assessoramento jurídico, encaminhamento legal, mas também com um atendimento psicológico. E os vereadores aprovaram o veto total ao projeto de lei que torna obrigatória vagas para pessoas de atendimento prioritário. A Câmara dos Vereadores confirmou a decisão do Executivo para o veto total da proposta do vereador José Carlos. A justificativa do veto é que o projeto entrava em conflito com o artigo 2 da Lei Municipal 9.915 e a Lei Federal que regulamenta os estacionamentos para deficientes. O projeto instituía que os estabelecimentos deveriam reservar vagas de estacionamentos para idosos e veículos que transportam deficientes. O texto da matéria ainda previa que o Executivo, por meio de decreto, também poderia destinar vagas para demais atendimentos prioritários como gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo. O vereador agora pretende adequar a matéria e protocolar uma nova proposta. Agora nós vamos fazer um novo projeto, esse mesmo projeto, só que tirando esse artigo 2. E a Comissão Permanente de Constituição e Legalidade realizou a quarta reunião deste ano na última segunda-feira. Os vereadores analisaram 12 projetos que estavam presentes na pauta e outros 4 que foram apresentados até o momento da reunião. Dos projetos da pauta, 4 foram aprovados e 1 teve pedido de vistas. Os demais foram arquivados, seguindo o parecer dos respectivos relatores. Três projetos se referiam à deliberação acerca das medidas cabíveis após a reprovação das contas da Prefeitura dos anos de 2002, 2004 e 2006. A Comissão deliberou sobre o assunto, seguindo o Regimento Interno e realizando o encaminhamento para os órgãos responsáveis. Pelo Regimento Interno é a comissão que adota os procedimentos. Eu recebi aqui pela coordenadoria, onde a gente encaminha para o Ministério Público Estadual e para o Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal de Contas a nossa decisão. É uma faculdade que nós temos. O que a gente pode fazer é isso. E o correto é assim fazer é isso. Unimart Shopping Campinas realiza nesta quinta-feira a segunda edição Blitz da Saúde 2016. Na ação vai ser aferida a pressão arterial e também vão ser realizados testes de glicemia gratuitos nos visitantes. Além dos testes, os profissionais vão dar dicas e orientações para a prevenção. A realização do evento é das nove da manhã ao meio-dia e das três da tarde às sete da noite no piso térreo. E o vereador Luiz Rossini teve uma moção aprovada pela Câmara, que apela ao Congresso Nacional para a aprovação do projeto de lei 10 medidas contra a corrupção. Veja na reportagem. O vereador Luiz Carlos Rossini teve uma moção de apelo aprovada pela Câmara para que a presidência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem como os líderes de partidos, empreendam esforços para que o projeto de lei de iniciativa popular, que trata das dez medidas contra a corrupção, seja aprovado o mais rápido possível. O parlamentar explicou a medida que surgiu da Operação Lava Jato. O Ministério Público Federal, a partir dos investigadores da Operação Lava Jato, identificaram algumas necessidades de atualização da legislação para que a nossa lei seja mais rigorosa no combate à corrupção e na diminuição da impunidade. Hoje, o processo legal dá várias brechas, tem vários instrumentos legais de protelação dos processos que, às vezes, impedem que um culpado seja efetivamente julgado e penalizado. Então, essas dez medidas contra a corrupção pretendem, ao fazer alteração na legislação, que visa eliminar essas brechas do processo legal, para que efetivamente aquele que estiver envolvido seja punido e tenha os recursos desviados, devolvidos para o poder público. Rocine explica ainda que outras ações, que antes não eram julgadas como corrupção, passarão a ser com a aprovação dessa lei. Mas o projeto prevê mais. Na verdade, ele acaba tipificando como crime outras ações que, até hoje, ficam mais na mera administrativa, como a criminalização do agente público por enriquecimento ilícito, pela criminalização dos partidos que, eventualmente, vierem a se utilizar de caixa 2 ou de dinheiro ilegal. Porque até o mensalão é um exemplo. Bilhões foram desviados para os partidos e ficou como um crime eleitoral e ninguém sofreu nenhuma penalidade por isso. E isso alimenta a corrupção. Para Rocine, a Câmara Federal e o Senado da República precisam dar respostas claras do seu compromisso no combate à corrupção. Mas a sociedade também precisa ficar atenta. A sociedade precisa ficar vigilante. Hoje, o combate à corrupção e à impunidade talvez sejam as duas principais bandeiras da sociedade. O impeachment, certamente, vai virar uma página do nosso país. Mas nós precisamos evitar que fatos como esses voltem a se repetir. E a preocupação é que o projeto já foi protocolado, agora ele tem que tramitar nas comissões da Câmara. E, obviamente, quem vai analisar o projeto são deputados, muitos dos quais, se aprovar da lei, poderão ser alcançados por essa nova regra. Então, por isso que a sociedade precisa estar vigilante e pressionar para que o Congresso aprove as 10 medidas contra a corrupção. A moção é nesse sentido. E a seguir tem o Giro Ambiental, aqui no Câmara Notícia, que alerta sobre a estiagem. Maria Helena de Castro recebeu o título de cidadã campineira, de autoria do ex-vereador e hoje secretário de Esportes, Dário Saad. A ex-secretária de Educação do Estado, Maria Helena de Castro, recebeu das mãos do presidente da Câmara Municipal, o vereador Rafa Zimbaldi, o título de cidadã campineira. Olha, para mim é uma honra muito grande, porque eu moro em Campinas desde 1968. Foi a cidade onde eu tive meus filhos, meus netos. Uma cidade, eu dediquei a minha vida à cidade de Campinas. Então, é uma honra muito grande esse reconhecimento. Eu me sinto muito feliz de ter sido premiada com o título de cidadã campineira. Fiquei muito contente. A carreira política de Maria Helena começou em 1993, na Secretaria de Educação do município de Campinas. Depois, foi convidada pelo ministro da Educação, Paulo Renato Souza, do governo de Fernando Henrique Cardoso, a assumir a secretaria executiva do MEC, tendo sido uma das pessoas responsáveis pela criação do primeiro sistema nacional de avaliação educacional. O presidente da casa falou da importância de homenagear uma figura tão importante para o cenário político da cidade. A professora Maria Helena de Castro é um exemplo para a nossa cidade. É uma vida dedicada à educação. Então, é importante que a Câmara reconheça o trabalho que ela fez pela educação, não só na nossa cidade, mas também como secretária estadual do estado de São Paulo. Então, é uma figura que hoje mora na cidade de Campinas, vinda de presidente prudente, e dedicou a sua vida à educação, políticas públicas voltadas para a educação. E é um simples, uma singela homenagem que a Câmara Municipal de Campinas faz à professora Maria Helena. Na última reunião ordinária, a Câmara aprovou o dia das micro e pequenas empresas e do microempreendedor individual. O vereador professor Alberto é o autor da lei. Na vigésima reunião ordinária, foi aprovada em única discussão o projeto de lei do vereador professor Alberto, que inclui no calendário oficial da cidade o dia das micro e pequenas empresas e do microempreendedor individual. Esses microempreendedores individuais se destacam porque são pessoas que ajudam a manter ainda estruturas econômicas para que as coisas não fiquem pior do que já estão. O projeto determina que 5 de outubro seja a data de comemoração. Então, a intenção desta lei é integrar o calendário de eventos oficiais do município e promover, então, anualmente, ações que possam potencializar, reconhecer, fomentar, ajudar, esclarecer, apoiar o papel tão importante na economia que são os micro e pequenos empresários, empresas e o microempresário individual. O texto da lei argumenta a importância que as microempresas têm no cenário econômico da cidade. Um exemplo claro, então, é que no nosso país, com tantas situações de crises econômicas, essas empresas é que mantém os empregos, essas micro e pequenas empresas é que mantém os empregos e continua gerando, então, riquezas. Os vereadores Luiz Cirilo, Luiz Carlos Rossini e Canário cumprimentaram o professor Alberto por apresentar a lei. O projeto segue agora para a sanção do prefeito. Música Olá! A gente começa o Giro Ambiental de hoje com uma boa notícia para a fauna. O número de tigres no mundo aumenta pela primeira vez em 100 anos. O número de tigres selvagens passou de 3.200, registrado em 2010, a 3.890. O aumento foi o mais expressivo desde o ano de 1900, quando havia 100 mil animais. Esse aumento só foi possível graças aos esforços de preservação, informaram nesta segunda-feira grupos como o Fundo Mundial para a Natureza e do Fórum Global do Tigre. Mais da metade da população de tigres no mundo se encontra na Índia, onde 2.226 exemplares vivem em reservas de 18 estados, segundo o balanço de 2014. Os especialistas alertam, no entanto, que esse aumento poderia ser explicado pelo aperfeiçoamento no método de contagem, mas constatam os esforços na proteção dos felinos. As principais causas da diminuição drástica da população de tigres na Ásia são o desmatamento, a destruição de seu habitat e a caça ilegal. Agora, o desenvolvimento de uma estratégia comum para lutar contra a caça ilegal, estabelecer métodos de monitoramento e a gestão de territórios está incluído na agenda. A Levis já ficou conhecida por suas ações em prol de melhorias ambientais. Agora, além de reduzir o consumo de água no processo de fabricação das roupas e incentivar que os clientes também sejam mais conscientes, a marca norte-americana lançou um novo tipo de calça jeans. A linha, apelidada de que compõe a coleção 522, é fabricada com resíduos de carpete e redes de pesca reciclados. De acordo com o informativo oficial da empresa, a novidade é fruto de uma parceria com a Aquafil, uma marca italiana especializada na fabricação de nylon sustentável. A nova coleção será fabricada com nylon Econil, feito inteiramente a partir de resíduos reaproveitados. A coleção será feita com 61% de algodão, 38% de Econil e 1% de elastano. A última notícia de hoje é um alerta para toda a região. Os sinais da chegada do período de estiagem já estão aparecendo nos mananciais das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e no sistema Cantareira, com a redução das vazões dos rios. O principal manancial de Campinas, o rio Atibaia, ainda tem bom volume, mas a vazão já começou a cair. Segundo os comitês das bacias PCJ, a quantidade de água que passou pelo manancial nesta segunda foi de 15,7 metros cúbicos por segundo. A média do mês de abril está em 18,8 metros cúbicos, para uma média histórica de 20,4 metros cúbicos por segundo. Nos primeiros dias de abril, choveu apenas 0,9 milímetros no sistema Cantareira, quando o esperado para todo mês é de 88,7 milímetros. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, deve chover a partir do dia 24 na região dos reservatórios. Mas apesar da pouca chuva que caiu sobre o sistema, o nível de água armazenado aumentou 0,1 ponto percentual nesta segunda e chegou a 36,9%, considerando apenas o volume útil. Com o volume morto, o nível de armazenamento do Cantareira está em 61,1%. Com os reservatórios ainda baixos, a ANA, a Agência Nacional de Águas e o DAE, o Departamento de Água e Energia Elétrica, vão retomar as discussões para a renovação da outorga do Cantareira em outubro deste ano. A publicação da outorga está marcada para 31 de maio de 2017. E assim o Giro Ambiental fica por aqui e volta na próxima semana com mais notícias do meio ambiente. Até lá! Essa edição do Câmara Notícia fica por aqui e a gente se vê na próxima. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho